Música Venha visitar nosso canal de gameplay Inscreva-se no nosso canal para mais novidades do mundo das plataformas de games E aí galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal Games EVPF, seu canal favorito de games Hoje irei trazer para todos vocês um vídeo de Pokémon GO Lançado dia 3, quarta-feira do mês de agosto no Brasil e na América Latina também Que saiu na Argentina, no Chile e outros países como o México também E já estou gravando aqui no centro da cidade de Varginha, Minas Gerais A cidade deve ter a minha cidade Para capturar Pokémons aqui no centro E já tem uma Pokéstop aqui já no centro da minha cidade O som está um pouco meio chiado por causa de pássaros aqui na minha cidade Nas árvores está piando aí Eu tirei um pouco o ruído também do áudio São 4h20 da tarde aqui na minha cidade de Varginha, Minas Gerais Aqui no centro da cidade Eu estou caminhando aqui Estou um pouco cansado, já andei muito, já capturei alguns Pokémons Depois vou estar mostrando para vocês todos os meus Pokémons que eu capturei hoje Que o vídeo, se eu capturasse, se eu gravasse os vídeos De eu capturar os Pokémons ia ficar muito grande Eu capturei só alguns Pokémons e gravei Olha uma Pokéstop aqui, a praça do ET, uma das praças principais do centro Olha, capturei Pokébolas, 3 Pokébolas O Pokéstop é isso Ele dá itens gratuitos para você A cada 5 minutos ele vai atualizando Então, eu dei 5 minutos nesse aqui E depois se eu quiser voltar eu consigo pegar mais produtos gratuitos aí Pela Pokéstop Vamos caminhando aqui, por aqui Por enquanto nada de Pokémon 4h21 Galera, dá um like aí no vídeo Comenta se tiver dúvida Compartilhe muito aí o vídeo para os seus amigos E também, logicamente, inscreva-se no canal para mais vídeos de Pokémon Go No meu canal Mais uma Pokéstop Monumento, Avenida, Rio Branco Em homenagem ao prefeito, a equipe Daqui é as Pokéstop Mas vou ter que atravessar a rua Não, deu para me pegar 4 Poké... 4 Pokébolas Consegui mais 4 Pokébolas Estou um pouco cansado, estou caminhando muito Atravessar a rua aqui, está cheio de gente jogando Pokémon Go Aqui no centro da minha cidade Está cheio demais o som Eu tirei um pouco o som do ruído Para ficar mais minha voz aí Para você estar ouvindo Daqui a pouco eu vou mostrar todos os Pokémons que eu capturei Hoje cedo aí Aqui perto da minha casa Então eu vou mostrar os Pokémons Minha lista de Pokémons Isso ali, como eu acabei de mostrar para vocês São as conquistas Você vai fazendo durante o jogo Pede tantos quilômetros para poder liberar a conquista Você ganha XP, experiência E também você ganha ovo as coisas Eu já ganhei um ovo já Pegando Pokéstop A Pokéstop também dá ovo Aí alguns Pokémons que eu capturei cedo Mas no finalzinho eu vou falar um por um os nomes E quais são os meus favoritos Vamos caminhar mais um pouco Nada de Pokémon Vamos atravessar a rua aqui Tem que tomar um cuidado Porque uma menina já foi atropelada aqui Jogando esse jogo Porque esse jogo acaba se separando A distração Ó, achei um Pokémon Vamos ver Golden Golden, ele é aquático Vamos capturar a primeira Pokébola Nossa Não deixou Ah, vou pegar ele de novo Tentar mais uma Ixi Não quis Ele não está querendo pegar a Pokébola E eu estou errando a Pokébola Tem que ser bem no verdinho Tem que ter uma pontaria boa Para poder capturar certinho Vamos ver Se eu vou pegar o Golden Peguei Peguei o primeiro Pokémon Para vocês verem Eu já tinha capturado Pokémon cedo Mas esse é especialmente para vocês Agora eu vou Dar uma olhadinha Outra Pokéstop aqui Está da Estátua do Antônio Porto de Oliveira Vamos ver Se eu consigo Nossa, eu vou ter que chegar até lá agora Minha internet é um pouco ruim É da Oi 3G Eu queria ter um Wi-Fi por perto Vou ter que atravessar a rua Mas eu acho que eu vou ter que ir lá Vamos descendo aqui Vamos ver se vai dar Não, não dá Acho que não vai dar Não vai dar Esse jogo consome muita bateria Porque ele usa GPS, internet O aplicativo E a câmera do celular Acaba muito aí com a bateria Siga lá no Twitter Vamos ver Agora eu consegui Ó Achei um fragmento E duas Pokébolas Fragmento deve ser para melhorar algum Pokémon Continuando A caminhada para Caçar mais Pokémon Segue lá galera no Twitter Está tudo aí na descrição do vídeo Agora estou aqui Achei um Zubat Vamos ver o Zubat Vamos ver o CP dele 67 Nossa Vou ter que capturar esse Pokémon E venenoso Parece um Morcego Mas é um Morcego Tem várias Tem duas atas Primeiro Pokébola Não consegui A segunda também Não consegui Vamos ver Na terceira Isso Estou ruim de pontaria Errei mais uma Pokébola E você vai perder Um Pokébola Estou com 66 Pokébola Já perdi 3 Agora fui Acho que eu acertei Vamos ver Excelente Nossa Fugiu Zubat não quer Ficar comigo não Subiu Nossa já perdi 5 Pokébolas Brincadeira Nossa Estou errando muita Pokébola Aqui no céu Um pouco de barulho Nossa Errei Perdi Mas Vamos ver Agora vai Zubat Vem Vem Zubat Nossa Fugiu de novo Zubat Ele não quer ficar comigo não Nossa Olha o tanto de Pokébola Que eu perdi Perdi quase 15 Pokébolas Vamos ver se agora vai Não é possível Que não vai Ele não quer ficar comigo não Vai Fugiu de novo Zubat E eu tenho que pegar ele O CP de 67 Formou um Pokémon Bom aí Na minha lista de Pokémons Agora acho que foi Ah foi Consegui o Zubat De 67 CP Ganhei 100 XP E 6 E 6 E 6 E 6 E 6 Estou com 900 Stardust Olha lá 100 XP Para a minha experiência Então o meu Personagem está evoluindo Ali tem um ginásio Ali na frente Acho que eu vou tentar Ver qual que Nossa Dragonite Vou apertar ali Para ver qual que é o nível Do Do CP Do Do Pokémon Dragonite Tem vários Tem mais um ali Também Tem mais dois ginásios Lá na frente Vou ver esse ginásio aqui Vamos ver Nossa Magnum Olha Uma mensagem aí Do Doutor Ah Já sei É Para ver se Qual equipe que eu vou querer Amarelo Azul Vermelha E aí Será que eu vou Acho que eu vou na vermelha Vermelha Acho que é a mais forte Do Pokémon GO Vou ser da equipe vermelha O Pok Team Team Vermelho Team Valor Que é do Team Valor Mystic E Instinct Vou ser do vermelho Da equipe vermelha Aí A maioria Tudo da equipe vermelha Do Pokémon GO Vários Usados São São Da equipe vermelha E vamos Continuar Mais um Mais uma Caminhada Aí Agora Galera Agora eu estou A noite Estou indo embora Para casa Eu estou Dentro do ônibus Eu tirei o ruído No máximo Que eu pude Porque estava Barulhado Uma falação O ônibus Também Fica uma barulhada Quando fica Batendo nos buracos Aí das ruas Então Eu tirei o máximo Que eu pude De ruído Eu estou Dentro do ônibus Já vou pegar Mais uma Pokéstop Igreja de Fátima Peguei três Pokébolas Vamos caminhar Um ônibus Tem que ser muito rápido Porque o ônibus Vai descer na rua Aqui Na maior velocidade Então Tem que ficar atento Para não perder Nenhuma Pokéstop E nenhum Pokémon Se eu achar Tem um ginásio Lá na frente Dragonite Agora uma vista De longe Para vocês verem Olha Dragonite Nossa 2332 O CP dele É o Pokémon Que eu achei Mais forte De hoje Eu acho que tem Pokémon Aqui O ônibus parou Aqui na rodoviária Deixa eu ver Eu acho que tem Pokémon Apareceu ali Nossa Pokémon Que é o maior Fraco do jogo Vou capturar Ele Vamos ver se consigo Porque o ônibus Já está saindo Aqui do ponto Da rodoviária CP 35 Vamos dar uma olhadinha Se eu vou conseguir Vamos ver Vem Vem Está fugindo Hoje não é meu dia Não Tanto de Pokémon Está querendo fugir Eu não estou conseguindo capturar Acho que não vai dar Para pegar esse Pokémon Porque o ônibus Já acabou de sair do ponto Então vai ter uma interferência Na internet E aí Ele vai tipo sumir Olha lá Sumiu Não deu para capturar E é uma dica boa galera Sempre é bom vocês Capturar Pokémon Que dá muito XP Mesmo se tiver Pokémon repetido É bom capturar E não evolua Uma dica boa Não evolua Seus Pokémon Evolua a partir do nível 20 O máximo Nível 20 Aí vocês podem evoluir Seus Pokémon Não compensa Agora achei mais um Zubat Agora de novo Zubat Capturei um de 67 E agora um de 24 Mas acho que não vai dar Para capturar não O ônibus já está indo embora De novo Ele faz as paradas E Em um minutinho Já sai do ponto Então acho que não vai dar Vai ter interferência Nossa Mas esse Zubat Hoje está difícil Hoje foi o maior sacrifício Para capturar um Agora esse aí Mais uma Pokébola Jogada fora Nossa Agora eu joguei errado E pelo jeito Não vai dar Para capturar não Acho que eu vou correr Vou desistir Vou desistir Porque eu errei de novo Acho que eu vou correr Vou tentar a última vez Nossa Errei de novo Mais última Está fugindo Ele não quer ficar comigo hoje Capturei um só de 67 Acho que eu vou Sair aqui Porque Não compensa ficar jogando Eu saí aí do Pokémon Agora galera Eu estou em casa Estou em casa Vou jogar um Incense Para Atrair Pokémons Aqui perto de casa Eu já cheguei em casa Estava no ônibus Olha Já achei Pokémon Espero Já achei um Pokémon Espero Já Acho Já vou capturar de primeiro Pokémon Olha lá Capturei Já Capturei Parece Pediu outro Ganhei 3 de Kand E 100 de Stardust E 100 de Experiência Isso é muito bom Para o nível Do meu personagem Que é o nível 5 Estou com Essence Vamos ver se eu consigo Achar mais um Pokémon Aqui perto de casa Um abraço aí Para o Pedro Que acompanhou aí A chegada do Pokémon GO No Brasil Aí são as conquistas Agora vou dar uma Mostrada para vocês O que tem de bônus No aplicativo do Pokémon Aí as conquistas Já conquistei A Kanto O nível bronze Era para capturar 10 Pokémon Eu capturei Mais de 10 São 17 Por enquanto Daqui a pouco Vou mostrar A lista Para vocês Inscreva-se No meu canal Segue no Twitter Compartilhe Este vídeo Visite a minha Página No Facebook O meu site Está tudo aí Na descrição Do vídeo E dar aquele like Que fortalece Muito o vídeo Na divulgação Vamos ver aqui Perto de Aqui Dentro de casa Eu ganhei um Essence E já capturei Um Pokémon Vamos ver se eu capturo Mais um Eu ganhei Essence No Pokestop Pokestop dá muito Então Zubat De novo É brincadeira Hoje já foi Acho uns 5 Zubat Sendo que eu capturei 2 Acho 2 Ou 3 O Zubat Não está querendo Vim comigo Não Vamos ver Se eu consigo Capturar Eu estou com o Wi-Fi Agora da minha casa Então Melhor o sinal Capturei Mais um Pokémon Na minha lista Mas eu tenho Uma estratégia Para vocês Esse Pokémon Repetido É bom você Fazer transferência Você manda Para os Para o Doutor Eu vou mostrar Para vocês Daqui a pouco Como que faz isso Ó Mais um Pokémon Achado pelo Essence Nidoran Márf Não Fêmea Nidoran Fêmea Mas hoje Eu estou ruim Também para jogar Pokémon CPD 10 Ó O meu Giroscópio Não funciona Um teste Para vocês O meu é Moto G3 Turbo E não funciona O Giroscópio É brincadeira Viu Sendo que O 2 funciona E o 3 Que é mais avançado Funciona Mais um Pokémon Capturado Aí CP10 É muito fácil Capturar Por que é mais avançado Naidora A evolução dele É Esse Pokémon É muito bom Pokémon venenoso Estou com 1.600 De Stardust 3 de Candy Estou no level 5 Falta 12.200 Para o próximo nível Vamos ver se eu capturo Mais um Pokémon Então você fica com Meia hora de Incense Para atrair Pokémons O meu Falta 13 E 7 Vamos abrir aqui O Shop Shop Não tem nada Tem que pagar Em dinheiro Então não compensa Não Aí a Pokédex E os Pokémons Que eu capturei O Gromwitch Eu quase capturei No centro Mas não deu certo E ele sumiu Na hora Para ele capturar Ele Vamos ver Se tem mais Pokémon Aqui perto Inscreva-se aí No canal Para mais vídeos De Pokémon Go No canal Eu aguardo A sua inscrição Tem vários vídeos De gameplay De jogos Também No canal O GTS Está dando erro Aqui O NERB Ele mostra NERB Ele mostra Os Pokémons Que estão Perto de você Esse jogo Ali é um fenômeno Saiu nos Estados Unidos Agora vem do Brasil Mais um Pokémon Olha o céu Esse Pokémon É aquático CP53 Um ótimo Pokémon Para capturar Nossa Eu errei de novo A Pokémon O que está acontecendo Estou precisando De um óculos E quando ele faz Esse bico dele É porque ele Tipo não aceita A Pokébola Joga longe O ataque dele Vamos ver Eu acho que Capturei Capturei Quando apaga Essa luzinha vermelha É porque ele capturou Mais um Pokémon Mais um Pokémon Na coleção Fecho a noite Com 1700 Stardust E 6 de Candy No nível água O Candy depende Tem nível água Fogo E outros Outras categorias Agora eu vou mostrar Os Pokémons E o ovo Que eu consegui Pegar lá No Pokéstop Eu tenho que andar 10km Para liberar Esse ovo E pode ter certeza Que é Pokémon Bom Com certeza Eu vou estar Mostrando O próximo vídeo Pokémon Go E eu irei gravar O vídeo Na hora que O ovo chocar Para ver Qual que é o Pokémon Vou mostrar um pouco Dos Pokémon Como Orson Nidoron Esperon Grum Zubat Golden Wedain Paras Clairefrae Pidiot Ekans Bellsprout Starreal Eve Kartepi Venenote Poliward E Sharmander Esses são os 19 Pokémons Que eu já capturei Alguns Pokémons Repetida Fez estratégia De transferir Para O doutor Que você ganha Candy 1 de Candy Pokémons Mais forte Mil É o Grande Venenoso De planta Vamos ver Se eu acho Mais algum Pokémon Ah Mais um Ekans E esse Ekans Acho que Tá bom CP90 É o Pokémon Mais forte Que eu achei Hoje CP90 Vamos ver Se eu capturei De primeiro Agora fui bem Tô com pouca Pokébola Mas daqui a pouco Recupero E é isso Galera O vídeo Já está Cerrando Por aqui Eu agradeço Pelo like De vocês Por compartilhar Este vídeo E continuar Até o fim Da gravação Para vocês Terá mais vídeos Valeu Para o presente De todos Valeu Fui Tchau